Fala galera, aqui é novamente com mais um vídeo pra vocês e hoje vou trazer, vou trazer mais um videozinho pra vocês Pô, as peças do meu computador né, que quem não viu ainda o outro vídeo, tá aí o link na descrição Tá aí no perfil aí, no canal aí, vim trazer mais algumas peças aí, a melhor peça que eu comprei foi essa Estou vendo, o gabinete essa, essa daqui é a que funciona o computador todo né, o que dá vida ao computador Todas as curações tá aí embaixo na descrição, tá, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês que tá lindo demais Primeiro vou aqui no cooler, cooler CC94, funciona como Intel, no Intel e no AMD, tá, esse cooler de placa-mãe de 2012 Entendeu, eu dormi em 12 aí, como a minha foi comprado na China, essa placa, eu não vou explicar sobre ela Mas esse coolerzinho aqui é lindo demais velho, ficou abri ele né, pra ver se vai tudo certo Vem já, bom, eu vou explicar aqui Vem a base né, pra máquina, um monstro, agora pra tirar só com a mão aqui, tá bem difícil né Aqui não é um monstro, um do menino, tá aqui no plástico, mas eu não vou tirar ele, porque eu estou com a mão Espera aí, eu vou mostrar ele pra vocês Como vocês viram aí, ele é RGB, ele acende as luzinhas né, que a gente chama Ele é bem detalhado, ele é bem, do jeito que eu gosto, entendeu Aqui do lado também, pituinha branca né, RGB, a parte aqui que bota lá no processador, entendeu Topado mesmo, entendeu Vamos lá pra outra peça do computador Fota de 500 watts, plus, bonitona também, ela é rubi, ela é bem bonitona mesmo, ela é preta, né Bem, toda a mesma, não vou tirar ela daqui do plástico, que era pra eu tirar, mas vai deixar pro próximo vídeo aí Quando eu tiver montado o computador, enchendo ele aqui né, meus cabos, os cabos Ela não é genérica, ela é original, quando é genérica, eu vou explicar uma coisa pra vocês Quando é genérica, ela vem com os cabos todos coloridos, entendeu Ela não é genérica, ela é original Vai ter um vídeo também mutando o PC também, eu vou montar ele sozinho Só falta um item, pra essa coisa todinha aqui A placa de vídeo, a placa de vídeo quando chegar vai ser um vídeo só exclusivo dela Igual o gabinete, o gabinete só teve um vídeo exclusivo dele Vou mostrar a máquina, o monstro, o terror de todos os PC, que sofre, que bichinho sofre A placa mãe, vou mostrar pra vocês Bicha linda, na real, a bicha é linda A placa mãe, linda, maravilhosa Essa placa mãe tá maravilhosa, o design dela tá maravilhoso Essa placa mãe, linda demais Processador Esse processador, tem 16 threads, tá tudo aí, entendeu Tá tudo aí no link da descrição, se vocês quiserem, vocês clicam lá Vê quantos threads ele tem, threads, threads, se falar direito Mas, velho, essa placa mãe tá maravilhosa Onde coloca as memórias RAMs, aqui ó Tem 4 slots, 2 de um lado, 2 de outro E essa parte aqui ó, é da placa de vídeo, que você adiciona Aqui tem todas as entradas, entendeu De tudo, bobina Ela não tem, por isso que ela não pega sem placa de vídeo Ela não tem a entrada HDMI direto Placa de servidor Mas, é uma placa da hora, pô Vocês entrando aí Essa placa de vídeo tá linda, né, velho Essa placa de vídeo Eita, essa placa mãe Essa placa de vídeo Minha placa de vídeo tá aqui, ó Minha placa mãe tá linda Tá linda demais, pô Esse daí, foi o meu kit Da placa aí Cooler, tudo Tá aí no link na descrição Se vocês quiserem comprar Só, só vocês vão ser taxados Só se você for taxado Você me avisa, né Me veja aí nos comentários Querem montar um computador Avisa aí se vocês foram taxados Da placa mãe Mas, obrigado por quem tem assistido Obrigado por ter se inscrevido Aqui no canal Comenta aí, por favor Deixa o seu like E, até o próximo vídeo Tchau